O reumatismo é um termo genérico usado para designar um grupo de doenças que afetam as articulações dos músculos e esqueletos. Ele caracteriza por dores, restrições dos movimentos. O reumatismo não se refere a nenhuma doença específica, e sim a um grupo de doenças com as características acima citadas. O reumatismo designa mais de 200 tipos de doenças que afetam as cartilagens e as articulações, como artrite. Tradicionalmente, o reumatismo é considerado uma doença das articulações dos músculos, ligamentos e tendões de caráter não traumáticos, que acaba afetando pessoas idosas. As mais conhecidas são artrite hematóide e artrose, que afeta cartilagem e as articulações, provocando a dor, deformação e limitação de movimentos. Porém, as doenças reumáticas afetam não só as articulações e cartilagens, mas também os órgãos internos, como o coração, os rins. Mas, para a maioria delas, existem fundamentos imunológicos bem definidos. Principais causas e fatores. Além dos fatores genéticos, a artrite hematóide também pode estar associada a infecções virais e bacterianas. Vírus e bactérias podem cair na corrente sanguínea e acabar causando artrite, que acaba tendo um desequilíbrio no sistema imunológico, resultando assim na artrite hematóide. Infecções urinárias, dores de dente, dores de garganta, são alguns dos fatores que podem levar ao problema. Pessoas que fumam também podem ser vistas como facilitadores para o desenvolvimento dela. Inclusive, pessoas que não fumam, mas têm contato com fumante, também correm o risco. Fatores de risco. São diversos fatores de risco para o aparecimento do reumatismo dentro dos ter parentes próximos que tenham algum tipo de doença reumática, como a artrite. Mas esse fator aí não é absoluto. Existe apenas a chance maior de desencandear a doença. Os principais sintomas são dores nas articulações, nos dedos das mãos dos pés, dores nos joelhos e tornozelos, nos cotovelos e ombros, na região do quadril, inchaço, aumento da temperatura nas articulações. E principalmente na parte da manhã, as dores são mais intensas que podem durar horas. Tem caroços firmes de tecido sobre a pele, conhecida aí como nódulos reumatoides também. Fadiga, febre, perda de peso não intencional. Os sinais e sintomas vão depender muito de pessoa para pessoa. Os períodos de maior atividade da doença, chamadas de crises, alternam-se com períodos de remissão aí e quando diminui o inchaço. Em caso de sintomas, é muito importante consultar um profissional, um reumatologista, para poder estar agendando aí uma avaliação mais detalhada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica bem rápida sobre o reumatismo, que é uma doença relacionada aí às dores das articulações das cartilagens. Aliás, são mais de 200 tipos de reumatismo, entre eles está artrite, reumatoide e artrose. E aí, você foi diagnosticada com alguma doença reumática? Deixe aqui nos comentários. Deixe sua opinião, comente, conte aqui pra gente. E até o próximo. Artrite, reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite, reumatoide, muito além das juntas. E aí, tá tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, super bacana. Tenham uma boa noite aí de terça-feira. E obrigada por vocês estarem vendo esse vídeo. Lembrando, deixe a sua opinião em relação ao vídeo, se você já foi diagnosticado com reumatismo. Lembrando, gente, que a artrite reumatoide é uma doença relacionada ao reumatismo, tá bom? Então, você é diagnosticada com algum tipo de doença reumática, reumatismo, artrite reumatoide, outros tipos de artrite. Então, são mais de 300 tipos. Então, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você achou, tá bom? Lembrando que os vídeos aqui do canal é de segunda a sexta-feira, tá? Entre oito, oito e meia. Varia muito, tá, gente? E as lives também, aos domingos, às oito. Assim que eu me restabelecer, eu prometo que eu vou pôr tudo em ódio à casa. Tá bom, gente? Tá tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, tá? Deus abençoe a sua casa, o seu lar. E que você esteja bem aí, melhorando cada vez mais, tá? Lembrando, gente, que eu leio os comentários, eu deixo o coraçãozinho em todos. Às vezes eu esqueço de deixar o coraçãozinho, mas eu leio todos eles. Porque todos os comentários, gente, vêm pro meu e-mail. Então, todo dia eu tô abrindo meu e-mail, então, todo dia tem comentário. Então, eu sempre vou responder no final aqui dos vídeos. Então, por isso que é importante você estar assistindo o vídeo até o final, tá bom? Então, vou responder aqui o comentário da Telita Reis. Beijo, Telita. Como que você tá? Tá tudo bem, meu amor? Que ela comentou aqui no Artrite Rheumatoide Sequelas. Ela falou assim, ó, gostei das suas explicações. Deus abençoe. Imagina, meu amor. Deus abençoe todos nós, tá, Telita? Obrigada. Eu fico muito contente que tenha tirado as suas dúvidas. Se você tiver mais algumas, é só deixar aqui nos comentários, tá? Lembrando que as redes sociais do Artrite tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, onde tem o grupo do WhatsApp que você pode participar. Você conhece alguém que tem algum problema, alguma doença reumática? Mostra o grupo pra ela, mostra as redes sociais do Artrite. Vai ajudar muito essa pessoa, você pode ter certeza, tá bom? Beijo, Telita. Obrigada, tá? Vamos ver mais um aqui. É no comentário do portador de Artrite Rheumatoide. Os direitos do portador de Artrite Rheumatoide, que é a Gilmara Moraes de Carvalho. Beijo, Gilmara. Ela falou assim, eu adorei esse vídeo. Não é tão fácil assim. Já passei por vários peritos, eles nem olham direito. Mas pra minha cara, eles não olham direito pra minha cara. Quanto mais me afastar, nem ver meus exames... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Eu adorei esse vídeo, mas não é tão fácil assim. É, eu sei, Gilmara. Tem que ter uma luta grande aí. Já passei por vários peritos, ele nem olha direito pra minha cara. Gilmara, quanto mais me afastar, nem ver os meus exames... Ah, tá. Quanto mais afastar ela, dá o auxílio, né? Nem ver os meus exames. Da última vez, olhou um exame de sangue e falou que era normal esse reumatismo. Só Deus na causa. Ai, gente. Olha, sem comentário, né, Gilmara? Tem que botar mais humanos pra fazer isso. Porque esses aí são robôs. Não são humanos, não. Vou sair, Gilmara. Mas não desiste. Olha, eu lutei, lutei, lutei. Foram muitas idas e vindo, quase dois anos indo e vindo pra me conseguir. E eu consegui. Porque é meu direito, eu não tô pedindo nada pra ninguém. Então, não vamos desistir, tá bom, gente? Beijo, Gilmara. Vamos ver aqui no comentário sobre rigidez do cotovelo, como tratar e quais são as suas causas e sintomas. A Laurineide Costa. Beijo, Laurineide. Tudo bem? Ela falou assim, ó. Verdade. Eu também já percebi que a dor só aumenta mais se ficarmos com raiva. É mesmo, é que nem eu falo, gente. Quanto mais o emocional da gente tá abalado, mais aumenta as dores, mais aumenta o mal-estar. Por quê? Porque a gente tem uma doença autoimune, a gente tem uma doença crônica. Então, acaba afetando o emocional. Se você tá deprimido, se você tá triste, se você tá com raiva, se você chora, vai aumentar sim, tá? Eu acho que qualquer doença, né, gente? Se você já tá debilitado e você sofre, chora, acontece algo que o seu emocional é abalado, é óbvio que vai piorar a situação, né? Beijo, Laurineide. Espero que você esteja melhor, tá? Fica com Deus. Obrigada mesmo pelo carinho. Então, é isso, gente. Lembrando que eu sempre vou ler os comentários com muito carinho, que eu amo ler os comentários. Eu amo responder todo mundo. Então, eu fico muito contente quando... Deixa eu botar aqui meu óculos. Eu fico muito contente quando todo mundo acaba comentando nos vídeos, acaba respondendo, né? Então, isso é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E eu gosto muito de estar respondendo todo mundo, tá, gente? Eu fico muito contente. Lembrando do like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tenho certeza que eu posso ajudar de alguma maneira. Porque eu sou... Eu sou uma paciente de artrite reumatória, assim como você. Assim como você também que tem lúpus, fibromialgia, artrose. Seja muito bem-vindo a esse canal. Porque eu falo de todos. De tudo relacionado aí a esse problema que afeta a nossa imunidade, ao nosso sistema autoimune. E acaba virando aí a doença crônica também, tá bom? A sua opinião é importante. Lembrando que as redes sociais estão aqui embaixo, tá? Fiquem todos com Deus. Eu prometo que amanhã eu volto, se Deus quiser, pra mais um aí. Um bom final de noite. Um bom final de noite de terça-feira pra vocês. Fiquem com Deus. E se você tiver alguma dúvida em relação a algum outro tema pro vídeo, você deixa aqui nos comentários também, tá? Eu vou estar lá nas redes sociais esperando você. No grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que tem a nossa página. Nosso grupo também tem o Twitter. E também se inscreva aqui no canal. É de graça. Não cobra nada, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E eu volto amanhã com mais uma artrite reumatóide muito além das juntas. Tchau, tchau.